Música Boa tarde gente Nós estamos aqui na Almada Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho Música Gente, não está aqui na Almada A gente vai no mercado aqui brasileiro Comprar algumas coisas aqui Aí depois eu mostro pra vocês o que vai ter O que a gente vai achar de bom ali Tá bom? Gente, nós saímos Lá da loja do Mercado brasileiro lá Só que a gente não comprou nada Porque de certa forma não tinha nada que eu queria O creme que eu estava atrás Da marca Lola Uma caixa de bom morro Eu estou doida pra mim comer Então Não tinha nada de bom Assim, não me agradava lá, né? Tá? Sim Então a gente vai ali Cinco coisas ali A moça explicou uma loja que tem Vem de produtos de cabelo No Brasil Então aí eu estou indo lá Visitei Vou mostrar pra vocês aqui o bondinho É bondinho, né, Leandro? Fala Metrô de superfície Metrô de superfície Metro Vamos ver que está parando aqui Chegamos aqui em Corroio A gente vai ali Tá vendo? A gente vai ali ver agora se tem pastel Dá um oi aqui, Leandro Não, nem apareceu Não apareceu Ah lá, apareceu Mas a luz não deixou a minha cara Mas fala um oi Oi? Hoje, né, deu um trato no cabelinho dele Foi pro salão de cabelo É A gente cortou o cabelo dele É, a mãe tá vendo E aí a gente almoçou e viemos pra rua Ah, ainda demorou É, demorou um pouquinho A gente saiu de casa, era três horas Três, quatro horas? Ah, é, né Pegou o autocarro de quatro horas, né Aí a gente foi lá Em Almada De Almada, né Foi lá pro Laranjeiras E agora que Corroios Agora vai aparecer você, ó Não vê ainda não Mais ou menos Hein, filho, é você? Tá contra a luz, né Minha filha não gosta Não precisa aparecer Aí Contra a luz não tem jeito Aí fala se a cabeleireira não é profissional, né Gente, eu vou mostrar pra vocês Os valores do pastel aqui, ó Pastel de queijo, três e trinta Pastel de frango, três e trinta Toda essa variedade Aí tem o doce também Três e trinta Aí tem os mini Que é quatro Gente, uma coisa que eu queria falar com vocês É Esses dias eu vim fazer uma caminhada aqui à noite, né E uma caminhada por aqui mesmo E Essa semana anda muito calor aqui em Portugal E eu fui fazer a caminhada mais ou menos nesse horário Que eu tô aqui, né Nove horas Hora é nove e meia da noite E assim Você não acha praticamente ninguém assim sentado na calçada Sabe? Na calçada, no quintal Você não vê, tá vendo? Os pessoal deixam o carro tudo na rua E eles geralmente ficam tudo dentro de casa As casas tudo fechadas E você só vê as luzes de dentro acesas Eu estranhei bastante Porque no Brasil É a época do calor A turma tudo se reúne na calçada Ou no quintal, né? E fica ali sentado Tomando um ventinho Aproveitando E aqui se você for ver Você não vê ninguém Só vê o pessoal passando de carro Ou de moto Ou às vezes o pessoal chegando Do serviço Mas caso ao contrário Não vê esse ninguém E é nove horas Na noite Se você for ver Tá cedo Tá super cedo Gente, tô subindo pra casa agora Já é onze e quinze Liguei pro Leandro ir pra Kézia Pra eles descer aqui pra ver Mas não quiseram não Ficaram lá assistindo lá Ficaram pertinho daqui de casa Eles não quiseram vir descer Mas foi um concerto bem legal Bem interessante Bem animado Só tô com a música dos anos 80 e 90 Eu só filmei um pouquinho Porque não dá pra colocar pra vocês Por causa dos direitos autorais Da música Então por isso que eu não coloquei Mas eu vou colocar um pedacinho aí pra vocês Tá bom? Esses eventos que eles têm aqui Eles não chamam de show Eles chamam de concerto Então todos os finais de semana Vêm alguns cantores cantar aqui nessas praças Fazer o concerto aqui Fazer a animação E algo bem interessante que eu achei Daqui de Portugal É que na época do verão Tem bastante evento Tem bastante concerto Bastante Atividade Pro pessoal estar participando Então praticamente quase todos os finais de semana Se você acompanhar nos face Aqui das zonas que você mora Geralmente tem Algum evento Algum concerto aqui Então eu achei bem Interessante Porque é uma forma de De distração Pra população Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês Geralmente esses concertos Que eles têm aqui É tudo gratuito Você só paga geralmente Quando tem parque A praça de alimentação Aí você paga Mas os shows são todos gratuito Isso que eu acho bem interessante Acho bem legal daqui Tá bom? Mas eu vou finalizar o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Desse dia A gente foi lá Na loja do Mercado do Brasil Mas infelizmente Não achamos O que a gente queria E depois a gente passou lá Esqueci o nome Não acho que vem de pastel Do Brasil Vem de cana Caldo de cana Coxinha Essas coisas A gente também não filmou lá Porque tava tocando muita música E também não dá pra ficar gravando Mas eu pra gravar um pouquinho Pra vocês Tá bom? E amanhã Eu vou estar editando Amanhã cedo Esse vídeo Eu vou colocar Pra vocês Tá bom? Um ótimo domingo Pra vocês Tá bom? E fiquem com Deus Até a próxima Da família Andrade Tchau Fica com Deus